A Unifaz esteve presente no evento de lançamento do Plano São João 2050 no Teatro Municipal de São João da Boa Vista. O Plano São João 2050 é resultado de um estudo social e econômico sobre a cidade e orienta estratégias e ações de investimentos em desenvolvimento urbano com o objetivo de tornar a cidade mais competitiva, atraente e harmônica em termos sociais, urbanos e ambientais. O Plano Diretor é um conjunto de leis que determina o crescimento da cidade, que determina o projeto de cidade. Quando nós começamos a discutir isso, a gente percebeu que antes de fazer um projeto de lei para a cidade, era necessário se pensar na cidade, que cidade nós queremos. Desde 2013, foram realizadas diversas pesquisas sobre a supervisão do grupo USP Cidades. É um projeto de longo prazo, São João para 34 anos da frente, com uma perspectiva moderna, diferente, mais humana, mais ambiental, com um projeto econômico, inclusive, totalmente diferente do que a gente pensava. O prefeito de São João, Wanderlei Borges de Carvalho, ressalta a participação da população no plano. Eu acho que a nossa cidade ganha, a população ganha, porque ela foi ouvida para fazer esse plano. 22 reuniões de bairros, acho que em todas as reuniões que nós fomos, passou de 100 reuniões. Nunca você teve um plano tão democraticamente discutido, um planejamento da cidade tão democraticamente discutido. Porque é muito fácil falar em democracia, mas é difícil exercer a democracia. E nós, nesse plano, nós estamos exercendo a democracia, nós estamos abrindo mão de poder, para traçar um plano de como a cidade que a maioria da população quer. A voz ativa da população também foi destacada pelo ex-prefeito de São João, Nelson Nicolau. Nós entendemos que a população, ela não tem que ser o objeto da história, ela tem que ser o agente da história. A população tem que construir a sua própria história. E é fundamental que a população tenha consciência dos seus direitos e do seu dever até de exigir, de ir atrás, de falar o que pensa, o que deseja, o que quer. A Unify, como instituição pública, tem papel importante no desenvolvimento da cidade, contribuindo com ações que geram benefícios para a população. Ela tem uma participação ativa no desenvolvimento tecnológico da cidade de São João, com as indústrias já implantadas nos governos anteriores, do Nelson e também agora do Vanderlei. Na questão da saúde, temos uma participação ativa da Unify junto à prefeitura, na área de fisioterapia, psicologia, agora farmácia, educação física e também a implantação do curso de medicina, que vai dar um diferencial muito importante na questão do desenvolvimento para a população de São João em região. Professores também estiveram presentes no evento e destacaram a importância da participação da Unify e dos estudantes no desenvolvimento do Plano São João 2050. Toda instituição precisa de novas pessoas, de nova força, de nova vontade para que realmente as coisas aconteçam. E eu acho que esse é o papel fundamental, realmente formar pessoas críticas, profissionais críticos, principalmente das áreas técnicas e tecnológicas, para que essas pessoas tenham vontade de repensar a cidade, repensar a vida, como ela é. E por isso que nós trouxemos os alunos aqui, para eles realmente começarem a sentir o gostinho desse pensamento. Você pegar a São João 2050, daqui a 35 anos, os profissionais que vão estar, no período, desenvolvendo um plano, cada vez mais alimentando as informações, construindo a São João, são os profissionais que hoje são universitários. Então é importante a participação deles já na criação desse plano, tendo os dados, conhecendo, porque o desenvolvimento, a continuação desse plano vai ser em função desses profissionais que vão se formar, que vão estar entrando no mercado e que vão estar construindo a São João que nós queremos para 2050. Para mais informações sobre o plano São João 2050, acesse o site www.sanjoaom2050.com.br.